Olá a todos! Então eu vou ter de falar de um livro em um minuto. Isso é uma tarefa difícil, é coiote. Mas vou dar o meu melhor. Este é o Capitão Rosali. É um livro pequenino, como a sua protagonista, Rosali. Ela é uma menina de apenas 5 anos, que vive durante uma era muito difícil. Ela vive durante a Primeira Guerra Mundial. Ela é corajosa e valente, daí ser Capitão Rosali. Ela tem um segredo também, mas eu não vos vou contar. Têm de ler, têm de ler. Este livro é pequenino, mas tem muitas coisas boas recheadas. Como um bombom leão.